Artista e fã dessa dupla mais querida do Brasil fez? Confira aí! Essa igreja tão bonita guarda muitas lembranças. Ela fica no Jardim Santa Alice, em Maringá, mas muita gente que mora na cidade nunca nem viu. E o motivo é porque ela fica dentro da edícula da casa do seu Osmar. Ah, e ela tem como vizinha essa casa, que por dentro também tem todos os móveis. A residência pertenceu à sogra do Osmar, também lá em Apucarana. Antes de me aposentar, meu pai tinha uma pequena marcenaria que ele se dedicava a fazer coisas para crianças. Brinquedos, coisa e tal, mas não nessa linha aqui. E eu, quando saía de férias, até minha família me criticava muito, porque ao invés de praia, tipo essas coisas, montanha, etc e tal, eu acabava dentro da marcenaria dele, ajudando ele. Então eu sempre tive uma queda por isso. Depois, com o falecimento dele, acabei herdando. As ferramentas. E aí eu me aposentei e caí na minha Disney, né? Particular, que é isso. Que hoje, eu te diria até que vivi muito bem até a aposentadoria. Mas vivo muito melhor. Não pelo fato de que tem gente que se aposenta e não faz nada. Mas pelo que eu faço, sabe? O trabalho desse senhor de 73 anos é feito com todo cuidado e amor. E usando técnicas como se fosse para a construção de uma casa de verdade, todas as réplicas têm plantas baixas, medições e muito mais. Eu mexo com desenho desde o início, então eu domino essa parte de desenho arquitetônico. Eu faço a planta baixa, faço a planta completa, para poder trabalhar com a medida exata, tudo certinho e ficar perfeito. E foi por conta desse trabalho tão bem feito, que recentemente, uma réplica de uma casinha bem especial, que ficava ali na cidade de Rondon, aqui no Paraná, foi entregue para os antigos donos. Ninguém mais, ninguém menos, do que Chitãozinho e Chororó. As fotos mostram como ficou a réplica da casa onde a dupla morou quando criança. Dentro dela também tem de tudo. Até mesmo os quadros do pai e da mãe dos cantores, em cima das camas onde os dois dormiam. Todos os móveis que estão dentro da casinha, eu consegui também através da história da própria família. Sabe, que com a Adne, com o Estal, que foi assessorando, como é que era, como é que não era, a gente chegou à conclusão que está aí no vídeo. Esse vídeo foi gravado pelo próprio Chororó. Eu não tinha muito. É a mais perfeita. Muitas coisas. Eu não tinha nada, ele foi assim, mas eu tinha uma caminha. Não, não, pelo menos. A casinha se tornou tão especial para o cantor, que ela ganhou um espaço na mesma estante e bem abaixo de onde ficam os seis Grammys da dupla, o principal prêmio da música latina e um dos mais importantes do mundo. O mais incrível é que aqui a gente cantou pela primeira vez. E os anos foram se passando. E aquela duplinha, os irmãos Lima, o Zezinho do Val, chegou a tudo isso aqui. Olha a conquista. Agora, a réplica deu o maior trabalho, viu? O problema foi que o artista de Maringá fez só uma réplica. E como ela ficou com o Chororó, agora o próprio Chitãozinho já pediu uma também. A segunda está começando a ser feita e deverá ser entregue em breve. Para a alegria deste homem que faz de tudo, para que as pessoas possam parar por alguns minutos e relembrar um pouquinho do que foi a vida no passado. É gratificante, né? É gratificante. Eu vi ali que realmente, sabe, com a minha arte eu consegui atingir o lado emocional. Sabe, que pelo histórico que a gente tem da dupla, foi muito sofrida, né? Uma dupla sofrida, que marcou muito aquela casa. Então, para eles, e até vendo aonde eles colocaram, no caso, o Chororó colocou essa réplica que eu fiz, está num local de bastante destaque, viu? Perto de seis prêmios mundiais que eles recebem. E olha que legal, né, esse trabalho aí dessa artista, né, que fez essa réplica aí da casa de infância da dupla aqui no Paraná. Com certeza uma dupla que dá muito orgulho para nós, Paranais.